Vamos tirar a roupinha, tem que tirar a roupinha, filho, tem que tirar a roupinha, amor, é outro look, filho, é outro look, o jacaré já foi, tá? Agora vamos pôr, agora você vai ser um... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se ferrou, se ferrou, se ferrou, vou botar dando remédio pra ele, sorte que eu sou uma princesa e não tomo remédio. Vó! Vó! Não me decepciona, vó, por favor! Esse é o Buda andando, ele anda a si mesmo, ele não foi treinado Como ele ficou muito feliz pra sair, quando ele chega no portão, ele já tá assim Como ele não atravessa, ele desce E o resto do passeio é esse grande vai e vem, nem 100% com as duas patas, nem 100% com as quatro patas O atrativo aqui é o mana que tá ali na frente e ele quer alcançar Quando for comprar um cachorro de anúncio, de canil, essas paradas, falar que é pinche Tem que perguntar se tá vacinado ou não Tem que perguntar se já levaram na Universal sexta-feira Porque eu vou te contar um negócio Se essa porra aqui não é um Hot Valley anão Isso deve estar com alguma entidade maluca Porque olha só isso Olha isso aí, olha Cai! Se você tem um cachorro, turn your volume up to see what the reaction will be for the following sounds Or don't, I can't really tell you what to do Ô filho, deixa eu pegar roupinha de sapo Filho, deixa eu pegar Filho, eu tenho que botar pra lavar Filho, a roupinha do sapo Filho, deixa eu pôr pra lavar A roupinha do sapo tá suja Filho, Lolo, papai vai embora Papai vai embora, Lolo Você tá muito mal criado Não, não adianta ficar me segurando Filho, você tá muito mal criado Você brigou comigo, filho Não, deixa papai embora Não, não quero mais saber de você Não quero, Lolo Não quero mais Tchau Vai ficar bonzinho? Então deixa papai te pegar Não vai deixar Deixa papai te pegar Ai, não vai deixar Então tchau Não adianta Tô indo embora, Lóris Adeus O carrinho novo do Perninha Que isso, filho? É o carrinho novo? É o carrinho novo do Perninha De que que é? Você ganhou um carrinho, cara? Get my happy, happy guy Or just a happy, happy, happy guy Or just a look at the happy, or the happy dog Or just a happy, happy, happy Vamos tirar a roupinha Tem que tirar a roupinha Filho, tem que tirar a roupinha, amor É outro look Filho, é outro look O jacaré já foi, tá? Agora vamos por... Agora você vai ser um cachorro De anúncio, de canil, essas paradas Falar que é pinche É... Tem que perguntar Se tá vacinado ou não Tem que perguntar Se já levaram Na Universal Sexta-feira Porque eu vou te contar um negócio Se essa porra aqui não é um hot valley Anão Isso deve estar com alguma entidade Maluca Porque é só isso Olha isso aí Olha Sai Tchau 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 Tchau